ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Operação Cédula Branca, quatro pessoas são presas, elas são acusadas de falsificar e vender documentos roubados do Detran. No Porto Chibatão, homem cai no Rio Negro quando manobrava uma empilhadeira. Corpo de Bombeiros faz buscas no local. No Careiro da Várzea, polícia prende homem que se passava por advogado, psicólogo e até pastor evangélico para aplicar golpes. Índios fazem manifestação em frente à sede da FUNAI. E ainda, projeto social na Zona Norte resgata a cidadania de jovens por meio da educação e do esporte. Jornal em Tempo desta quarta-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Uma operação na manhã de hoje prendeu quatro pessoas envolvidas na falsificação e comercialização de documentos roubados do Detran. Eram seis da manhã quando os policiais foram às ruas. Esse vídeo mostra a equipe da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos cumprindo um dos mandados de prisão na Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. Era a casa de Kleber Harrison Rabelo, de 38 anos, e da mulher dele, Keiliane Campos Chagas, de 30. Eles são os donos desse despachante que fica ao lado do Detran. Segundo a polícia, eles fazem parte de um grupo que recebia documentos em branco furtados do órgão e em seguida vendiam para clientes e até mesmo para bandidos. Os preços variavam entre R$ 100 e R$ 500. As ações iniciaram há cerca de dois meses, quando um dos despachantes entregou um documento falso a uma pessoa que estava com o carro roubado. Aí nós iniciamos, detectamos outros documentos falsos que eles emitiam e chegamos às três pessoas que foram presas. O funcionário do casal, Isaac Gomes Saado, de 63 anos, também foi preso. Durante a operação Cédula Branca, a polícia descobriu que Railson Cordeiro Silva, de 21 anos, um ex-estagiário do Detran, negociava documentos. Ele foi preso em flagrante na Avenida das Torres. Computadores, impressoras e 200 documentos de licenciamento e outros de transferência foram apreendidos. 100 somente com o Railson. Foram mais de 200 apreendidos hoje, cerca de R$ 300,00 quando chega para esquentar aquele carro roubado. Fora aquelas outras pessoas vítimas, que tentam licenciar seu veículo com esses despachantes e acabam sendo vítimas de estelionato, porque eles não recolhem as taxas e acabam ficando com aquele dinheiro das pessoas. Segundo Leonel Feitosa, diretor-presidente do Detran, esse é um lote que já foi bloqueado. 400 foram furtados do posto do Detran no PAC do São José, em setembro do ano passado. Nós bloqueamos, inclusive, no nosso sistema, toda a emissão da numeração desses documentos, porque sabíamos que eram documentos que haviam sido furtados. Nós temos um trabalho muito estreito hoje com a delegacia de furos de veículos, com a Polícia Militar, Secretaria de Segurança. O prédio onde funcionava o despachante de Kleber e Keliani fica em frente ao despachante do presidente do sindicato. Ele disse que Keliani era credenciada, mas todos já respondiam por processos na corregedoria do sindicato. Ela fez um requerimento, uma solicitação, uma defesa, alguém fez com ela, dentro da lei do nosso sindicato. Foi feito todos os requerimentos, certo? E o sindicato, por motivos que não eram no momento alheio, teve que recuar e deixar ela continuar trabalhando com uma documentação assinada, dizendo que dali pra frente ela não poderia mexer em nada. A categoria reclama da ação dos chamados zangões, pessoas que se dizem despachantes e acabam enganando muitas vítimas. Durante a entrevista, um homem denunciou a ação de um deles e reclamou do sindicato. Houve bate-boca entre ele e o presidente. O sindicato pra mim não existe, tá? Tu me desculpa te falar. Existe porque tu recebe dinheiro lá dentro. Eu não recebo um sustão lá. Segundo o sindicato dos despachantes, os zangões ficam concentrados por toda a área do Detran, mas principalmente nos locais onde há apreensão de carros e motos. A categoria já conta com 40 pessoas que realizam esse trabalho irregular. O Detran admite que falta fiscalização e não há o controle dessas pessoas aqui dentro do órgão, mas promete implantar em 30 dias uma delegacia especializada em roubos e furtos de veículos aqui dentro do Detran. Por enquanto, é preciso verificar no crachá se o despachante está regularizado. Kleber, Keiliane e Isaac vão responder por estelionato, falsificação de documentos e associação criminosa. Já Railson, por receptação qualificada. E hoje pela manhã, no Porto Chibatão, um homem caiu no Rio Negro quando manobrava uma empilhadeira. Os bombeiros fazem buscas no local. Na portaria, os seguranças foram orientados a não dar informações. Passa para a gente aqui, que não é passar para ninguém, não. Pelo Rio foi a mesma coisa, mas a presença de uma ambulância em uma das balsas e as máquinas paradas eram evidências de que algo estava diferente. A movimentação durante toda a manhã aqui no Porto Chibatão foi menor do que em relação aos outros dias da semana. O indício de que algo estava errado por aqui é que uma lancha que faz a segurança particular do Porto acompanhou a nossa equipe de reportagem durante todo o nosso trajeto. Uma tentativa de evitar que nós nos aproximássemos do local exato do acidente. Dois funcionários trabalhavam na área de operações portuárias de máquinas quando a empilhadeira virou e caiu no Rio Negro. Verificamos que a profundidade lá é em torno de 58 metros de profundidade. Então, o bombeiro a gente tem como equipe para fazer as buscas, só que a gente tem um equipamento para fazer as buscas até 40 metros. Então, o Porto Chibatão lá verificou essa situação e acionaram uma outra equipe, com outros equipamentos. E eles fizeram esse mergulho. Então, fazendo esse mergulho, foi informado que eles encontraram a empilhadeira, fizeram as buscas na cabine e não encontraram o condutor da empilhadeira. A administração do Porto Chibatão informou que as causas do acidente são investigadas. A polícia apresentou agora à tarde um homem que aplicava golpes no careiro da várzea. Os detalhes com o repórter Bruno Fonseca. É isso mesmo, mais uma pessoa foi presa por estelionato, desta vez no interior do estado, no careiro da várzea, distante de Manaus, a 25 quilômetros. Arnolfo Cordeiro de Melo, 41 anos, se passava por advogado, exercendo irregularmente a profissão. Ainda se dizia pastor, evangélico e psicólogo. As primeiras vítimas estavam justamente informadas na própria procuração. E tantos outros munícipes já nos procuraram dizendo que ele se passava por advogado. E são valores consideráveis, mil reais, dois mil reais, entendeu? Algo assim, para a comunidade, para agricultores, isso é um valor expressivo. E ele se intitulava não só advogado, ele se intitulava pastor, ele se intitulava psicólogo. Inclusive, nós tivemos a possibilidade de averiguar as carteiras que ele apresentou aqui. Não, ele não tem nenhuma graduação. E foi perguntado, você tem graduação de pastor? Ele falou assim, não. Você tem graduação de psicólogo? Não. Você tem graduação em direito? Também não. Então, é algo assim, que leva a um constrangimento muito grande. Ele ficará preso na unidade policial do Careiro e ficará à disposição da polícia. Eu volto com você no estúdio. Alunos da rede pública estadual participaram de uma mostra de games. E olha, os estudantes desenvolveram mais de 10 jogos eletrônicos. Robson tem 18 anos e depois dessa experiência já decidiu qual carreira quer seguir. É como se abrisse o meu caminho. Eu já tenho uma noção para qual área é seguir, a tecnologia. E o jogo dele fez sucesso por aqui. O único em 3D. Essa iniciativa faz parte das atividades do Programa Estratégico de Indução à Formação de Recursos Humanos em Tecnologia da Informação. Este ano, 34 alunos de 5 escolas estaduais participaram do evento. Mais de 10 jogos eletrônicos foram desenvolvidos pelos alunos e um dos grandes incentivos do projeto é que eles possam decidir qual carreira profissional seguir. É um incentivo para quem está querendo, está no primeiro ano, está meio indeciso e gosta muito de jogos. É um incentivo para quem quer fazer isso. Falta às vezes essa oportunidade de eles mostrarem o talento deles, serem criativos e de tratar temas que é do dia a dia deles. E além disso, os alunos aprendem a gostar daquelas matérias consideradas difíceis, como física e matemática. Para mim eu tinha muita dificuldade antes. Aqui eu vi que não é tão difícil, né? Foi um reforço grande, que nota, em termos de nota, eu subi muito o meu rendimento na escola. Em instantes, o motorista Tiago Fisch, acusado de causar acidente na BR-174, é condenado a mais de 4 anos de prisão. E ainda, projeto na zona norte de Manaus, leva educação e esporte para crianças e jovens carentes. Os detalhes já já.